E aí Filipe Toys, o que você vai fazer hoje? Eu posso decidir o corte? Não, era pra você falar assim ó E aí o que você vai fazer? Eu vim comprar carne, eu tô num salão de cabeleireiro, vim fazer o que? E aí Filipe Toys, você vem fazer hoje? Eu vim comprar carne, mas eu não sei porque eu tô aqui Tá no salão de cabeleireiro, obviamente né? Sim, aqui é barbeirinha Filipe E aí Edu, como é que tá a situação aí? Tá fácil não, Edu? Tá fácil não? Eu vim comprar carne aqui na barbeirinha Vim comprar carne né? Olha, você pode me mandar um moicano, viu? Um moicano lido? É, manda um moicano Não, pode ser um mestre ó O que você quer que faça, Edu? Vou me arriscar muito, careca Careca? Você quer careca hoje? Raspou o coco? Então vai lá então, senta lá que o Dudu tem pressa Tem horário marcado aqui, porque a pandemia tem que marcar e agendar o horário Você pode tirar a máscara agora, né Edu? Vai cortar o cabelo né? É como cortar o cabelo de máscara Não, mas eu quero mesmo é um moicano Um moicano aqui ó Deixa assim ó Mas sabe por que eu quero cabelo careca? Pra eu ficar mais fresco Ficar mais fresco? Mais fresco Ô Edu, você tava sabendo que tá uma série lá no canal do Felipe lá? Hum? É, ele virou mendigo né cara? Vim lá Bem que você podia, podia dar um corte gratuito pro mendigo hoje aqui hein? Vou dar um corte gratuito então aqui hoje Tá na faixa? Na faixa, passa na faixa aí Ah, eu vou ficar aí tipo o cabelo do... Violente vai ficar com o cabelo do Dudu Ô Edu, manda bala então cara Manda bala aí, eu quero ver como é que vai ficar esse corte moicano aí do Felipe cara Que ele nunca fez corte moicano Acho que vai ficar legal hein? Eu prefiro... Aí você pinta de rosa a pontinha assim ó Não, 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 não vai pintar não Pintar um moicano de rosa? Não, de verde De verde? Isso aí é pra outros de outubes Isso aí é pra outros de outubes Ah, e o teu menino, não tá aqui hoje? Hoje não tá, a gente tá ali em casa hoje Ah, entendi cara O Filipão tá adorando cara Tá adorando ficar em casa É, Filipão, é sério E de boa hein, Filip? Vou passar a parte aqui Não, pode ir Ô Edu, mas você não revelou pra mim cara Não, não A crush cara O negócio da crush Não, fala pelo menos a primeira letra do nome aí Edu Só pra nós saber cara, os inscritos querem saber cara Não, Filipão, e aí agora nem o que eu faço pra falar pra gente Não, não tenho Você não tem Felipe? Não Mas o Du falou que tem até a foto É, eu tenho que pegar a foto pra mostrar pra você né Filipão Você salvou no notebook ali Edu? Salvei Tá ali no notebook? Eu vou lá abrir o notebook lá então Olha galera, tá aqui no notebook aqui a foto da crush do Filipão Ô cara, eu acho que descarregou hein Tá descarregado Tem que pegar o carregador ali pra mim Não sei se eu tentar me fazer uma coisa que nem existe E aí Edu? Ah Felipe, eu tenho como provar pra você né Pai Depois eu vou mostrar pro teu pai Só o meu pai vai mostrar pra você Vou mandar a foto pra ele Você vai mandar a foto pra mim Edu? Manda a foto pra mim Manda no meu zap Que eu vou Que eu vou revelar no canal aqui galera Vou mostrar pra todo mundo a foto Aliás, acho que vai sair no final desse vídeo aqui galera Vocês querem ver a foto da crush do Filipão aí que o Du vai enviar? Deixa muito like aí Deixa muito like e fica até o final do vídeo cara Com certeza Edu, tô vendo essa cabeça aqui cara Esse aqui pra que serve esse aqui cara? Ah, com o dedo né Os caras não empagam também O corte de cabelo é onde tem a cabela Colocaram Colocaram um cara dos olhos azuis aqui cara Ó Bonito cara hein É galera, deixa só nota aí de 0 a 10 aí pro cara O que você acha do cara aí ó A barbinha dele, cabelinho na régua Né É igual o Felipe Toys cara Mas no final desse vídeo A crush A crush vai ser revelada cara Só o Du que sabe cara Não, vou mandar a foto pro teu pai e você vai ver O Du, o pessoal que quiser agendar com você aí O corte de cabelo aí ó Indicação do Felipe Toys É o pessoal que mora pra fora Quiser um dia vir aqui cara Vai ter aquele desconto? 20%? 20% de desconto Beleza cara Vai ter uma média aqui pro pessoal aí ó Vai ter o desconto cara Galera vai ter o desconto Se inscreve lá no Instagram Du Barbeiro Du Barbeiro? Tudo assim, sem pontos, sem nada Du Barbeiro Du Underline Barbeiro Du Underline Barbeiro Aí tá vendo? Isso Já falaram errado Agora já ficou Agora já ficou certo Entendeu? Aí depois Du Eu quero também Depois que você fizer o Moicano em cima aí Eu quero que você faça a sobrancelha do Felipe Toys Entendeu? Beleza Assim ó Pegar a sobrancelha dele cara Você acha que eu ia pintar de azul Com a sobrancelha dele? Não 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 faz isso não Fica muito feio Mas você já viu alguém com a sobrancelha azul? Não Você não acha que ficou bonito? Não Eu acho que ficou bonito cara Se bater 50 mil likes você faz da sobrancelha azul? Não 50 mil likes Felipe? Não 50 mil likes cara Mas ó Qual que é a meta de seguidor lá no Instagram? Não Não Eu não vou chutar pouco Vamos ver o seguidor que jogou lá Quanto você está no momento? Estou com mil e cento e pouquinho Mil e cento e pouquinho? Você já tem mil então Du? Não Eu já tenho mil Então você tem que chegar no dois mil então É Dois mil Mas fala assim Fora os mil Mais uns milão? Gente Vamos ajudar o Du lá Vai clica no link aí ó E ó lá E vai lá seguir o Du lá Curte as fotos lá cara Entendeu? Porque o cara vai fazer um favorzão pra nós Vai revelar até a crush aqui hoje do Felipe Toys E a gente não vai Entendeu? Não vamos Não vamos dar uma força pro cara Não Não Você ama ela Cê ama ela Criptóris Amo De mentir De sol Hum Entendi cara Entendi Certo cara Mentira Bom Cortinho moicano Tenta de rosa Deixa na régua aí Eu não vou pisar Na régua aí Eu tô perco um milhão pelo menos Se você bater um milhão Você raspa a cabeça Criptóris No zero Olha Se bater um milhão Olha Olha Eu vou Peraí Deixa eu lembrar Se bater um milhão Eu 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 Pinto de De azul E quando bater uns Doze milhões Sabe o que eu vou fazer? Isso Eu vou deixar o corte castelo E eu só vou fazer isso Porque lembra do Robin Hood galerinha? Robin Hood gamer? Mas Robin Hood não raspa a cabeça? Não fez o corte do Ronaldo? Ele Não Ele fez o corte do Ele fez o corte do Ronaldo? Castão Então o corte do Castão O corte do Ronaldo fenômeno Aí você vai lá no paião Só que é o de doze milhões Mas quando chegar em doze milhões de inscritos Não Mas se chegar a um milhão Você faz o corte de Castão? Não No zero No zero Olha Galera Então tá anunciado aí Se esse canal bater um milhão de inscritos O Felipe Torres falou que vai fazer o corte de Castão Agora eu quero ver Mas tem que ser esse mês né Esse mês Então compartilha esse vídeo com o amiguinho aí Pega a conta da mãe Do pai Se inscreva no canal Deixa o like aí Porque Até eu cara Até eu Se bater um milhão esse mês Mês de abril de dois mil e vinte e um Cara Eu faço o corte de Castão Eu faço o corte de Castão Até o Du vai fazer também O Du vai ter dois mil seguidores lá no Instagram Essa semana O que você faz pra nós aí? Ué Qual que é a proposta aí? Não Pelo menos O próximo corte do Felipe Torres aí na faixa Não O Du O Galera Então vai lá Pelo amor de Deus Cara Nessa dificuldade que tá aí Segue o Du lá Do Underline Barbeiro Do Underline Barbeiro Pelo menos Dá essa força Né Porque a situação tá difícil Cara O Flip Torres virou até Menino de rua lá na série Bom pessoal Vou dar uma pausa aqui Depois vamos ver como é que vai ficar O corte final do Flip Torres É galera Ele não quis fazer o Moicano Mas ficou um corte legal Vem cá Flip Torres Nossa pessoal Dá um giro aí pessoal Ó Dá um giro Gira girou aí Gira pra cá Flip Torres O pessoal vê o corte Ô Felipe Vai girar Girar o corpo aí Ei Felipão Olha galera Eu vou girar aqui então Tá aí ó Felipe Toys Só assim ó Fritai Você me assiste quantos likes Pra esse vídeo aí O Du vai tá mandando pra mim A foto galera Da Crush Vai carregar O nosso grupo vai mandar Eu vou tá mostrando a foto sim Viu Fritai Que é assim galera Essa aí vai estar Do Underline Barbeiro Do Underline Barbeiro Que vocês acreditarem Vocês vão dar menos likes Não Felipe Tem que dar mais likes É porque você não vai revelar minha foto Mas tem mais menos de 25 mil likes Do Underline Barbeiro Obrigado.